Já Faz Alguns Anos Já Faz Alguns Anos Que Você Nasceu Sempre Levado, Encucado Assim Como Eu Acorda Em Festa E Manifesta Sua Alegria Como Criança Vai Curtindo Sua Fantasia Um Dia É Hobby Outro Pode Ser O Mancha Negra Super Pateta, Super Homem Rei Da Brincadeira Brinquedos Vivos Seus Amigos Que Você Conversa Herói Bandido Índio Bicho Você Vive Nessa Tão Inocente Feito Gente Você Quer De Tudo E Quando Toca O Surdo Você Quer Cantar Boi, Boi Boi Da Cara Branca Guarde Essa Criança Guarde Essa Criança Já Faz Alguns Anos Que Você Nasceu Sempre Levado, Encucado Assim Como Eu Já Faz Alguns Anos Que Você Nasceu Sempre Levado, Encucado Assim Como Eu Acorda Em Festa E Manifesta E Manifesta Sua Alegria Como Criança Vai Curtindo Sua Fantasia Um Dia É Hobby Outro Pode Ser O Mancha Negra Super Pateta, Super Homem Rei Da Brincadeira Os Boa Estou Ne такую Piñas, Acomcomعلagem Boi, Coalha Minha�ested Sua Emagrada Boa Por As Se Nas Xãs Minha Da Brincadeira Boa Forne Dupe E Tão O Beis Inocente Boa Forne A Do Teira Boa Forneira 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti